É, rapaziada, infelizmente, eu sei, mano, eu sei de todo o meu esforço, eu sei de toda a minha trajetória, mas o canal vai ter que acabar. Afinal, depois do comentário do RLN, né, é foda, véi. Ô, filha da puta! Vai tomar o cu, filha da puta! Ai, 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 fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, não tô triste não, acho que foi só uma brincadeira, mas é engraçado, mano. É engraçado porque tem uns caras como esse, né, uns haters que tem no meu canal e comentam um monte de bosta, e aí quando eu clico lá na fotinho dele, eu consigo ver todos os outros comentários que a gente já fez no meu canal em outros vídeos. E aí eu vejo que o cara comenta quase todos os vídeos, né, ou seja, nunca vi, mano, rater fã. Puta que pariu, você tá maluco, mas eu agradeço, podem comentar bosta, esse vídeo que vocês podem comentar bosta, se vocês aqui vocês me xinguem. Sou vagabunda, safada. Quero ver todo mundo me xingando nos comentários aqui desse vídeo, só isso, só isso. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Rapaziada, ó, convenhamos, usar hack em qualquer jogo, já é uma parada zoadaça, né? Não sei se você esteja usando hack ali num jogo offline, que aí, mano, é problema seu, se você, pô, quer pular etapas, né, quer ganhar sem seu próprio mérito, beleza. Quem disse que isso é problema mesmo? Mas usar hack em jogo online... É zoadaço, mano. É zoadaço porque aí você já tá envolvendo outras pessoas, tá ligado? Não tem... Não há justificativa. Não há justificativa. Sabe por que não há justificativa? Ó, Gabriel Félix. O Gabriel Félix é tetraplégico. Ou seja, ele não tem movimento nenhum, ou quase nenhum movimento, do pescoço pra baixo. Ele joga SESCO com a boca. Ele joga melhor que muita gente aí. Kotoko tem um... Kotoko? Mas, mano, o nick do cara é esse, tá ligado? Aí vocês vêm querer falar mal de mim, mas o Kotoko... Esse cara, mano, é insano. Foi zoeira não, tá? O cara, literalmente, em um dos braços, ele tem uma parte, né, faltando. E aí ele colocou esse nome nele mesmo, Kotoko. E o cara é level 20. Level 21. Sei lá, mas o cara joga muito, mano. Firmezinha, cara que jogava com os pés. Enfim, não há motivo pra você usar hack. Acho que depois de dar esses três exemplos, três exemplos de muitos, acho que você entende que não há motivo pra usar hack. Agora sim, usar hack é escroto, usar hack é feio, usar hack é ridículo. Uma merda! Nada é melhor do que ver um hacker sendo banido, né? Agora, tem uma parada muito satisfatória. O cara que tá utilizando o hack pra parecer bom para os outros, então ele tenta usar ele escondidinho, faz live e tudo, porque sim, tem como fazer live usando o hack, ativando o modo Stream Mode, que aí o hack não aparece na tela, aparece só o jogo, mas é falho, às vezes vaza e já aconteceu, né? Já aconteceu algumas vezes e, enfim, é esse o assunto do vídeo. Vou estar mostrando para vocês alguns streamers que estavam jogando cheatados, pagando de bom, pagando de pá e aí vazou o bagulho, né? E aí vazou o bagulho. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante pra mim. E só lembrando, todos os dias aqui no canal eu posto dois vídeos novos, um às 14 e outro às 9 horas. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos, então por favor, se inscreve aí porque é muito importante pra mim, sem brincadeira. Pra você é um clique, pra mim faz... Se inscreve aí. Safe! Bora! csgo.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorteio. Uma alto medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos 8 mil reais. Uma K47 VUCA da The Last Dance, avaliada em 1.500 reais. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média 6 mil reais. 4 skins pra 4 pessoas diferentes. csgo.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Apenas o nome. 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 O primeiro vídeo era do molequinho lá de boa jogando com o amigo e tá jogando o braço direito no CS e vazou configurando, tá ligado, mano? Tyson, não se preocupe, eu tenho uma solução. Olha isso. Qual é a sua solução, Tom? Ok, eu não. Oh, por que? Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Confiando que possa ter vazado. Essa que eu vou mostrar agora aqui é antiga. Antiga sim, tem uns dois anos. Só que é bizarro, mano, porque o hack vazou o reflexo do óculos do mano. E o pior, o cara que tava cheatando era um pro player de CS 1.6, né? Não um pro player de muito sucesso, mas era um pro player de CS 1.6. E o que aconteceu aqui, cara, foi bizarro. Ele tava jogando lá de boa, tá ligado? E, ó, no óculos dele, não sei se vocês conseguem reparar, tá vazando ali, ou vai vazar, um wallzinho, mano. E aí não dá, cara. E aí nos comentários desse vídeo tem um comentário que eu achei genial. Nunca confie em um jogador cujo nome comece com F e termine com quem? Por que? O nome desse cara era Faken. Qual outro jogador começa com F e termina com quem? Esse eu considero o maior escândalo, talvez aí, de pro player cheatando na história do CS Go. Por quê? Primeiro, o cara era jogador profissional, foi pego cheatando em LAN. Ele jogava numa org grande, a Optic India, né? Optic, pô, gigantesca. E ele foi pego cheatando presencialmente, mano. E aí depois começaram a puxar umas jogadas dele. Mano, tá maluco. Esse vídeo aí que vocês estão vendo é basicamente ele sendo pego. E o pessoal descobrindo ali que ele tava cheatando, ele tenta apagar o arquivo. E parece que ele até conseguiu, mas depois os caras puxaram. E viram que ele tava com um cheatzinho ali. Ele colocou no computador através do USB ou do teclado ou do mouse, enfim. Vocês podem ver que ele ficou desesperado, porque o one cheat do campeonato apitou. Os caras formaram o PC dele e encontraram o que tinha de errado ali. E como eu disse, pô, muita jogada suspeita. Por isso que eu falo que não dá pra confiar em ninguém, tá ligado? Não dá pra julgar. A gente só joga depois que o cheat é confirmado, mas é foda. Porque, pô, olha isso ali. Essa jogada aqui é a mais esquisita que eu forçar aqui. Olha isso, olha a mira puxando ali. Mano, isso foi ridículo, cara. Isso foi ridículo. Agora disparado o caso mais engraçado. Mais engraçado porque foi pega cheatando. Era uma menina. Pagou que não tinha nada a ver, né? Ah, sei lá quem colocou isso aqui. Chamou uma amiga que nem deveria assistir. O que você colocou no meu... Mano, assista. I'm scared. Ah! I just ride and I reload! What the fuck? Oh my god, I'm stupid! Dude! Jumpman, thank you very much, though. Welcome to the Dumping Empire. My name is MissQgemini. Welcome. We're trying to not be a noob. Yo, you guys, um, do you guys ever get that, uh, that weird glitch in CSGO where it shows your rank, that it shows everyone's rank? Because my game, I, I played the other day, I played the other day with Rock and he got that and now I have it. Wait, what the fuck? Clara, hold on. Clara, give me one second. Clara, let me just message this girl. Give me one second. Why the fuck is this on my computer right now? Where is this? How do I close this? Yo, Rock, I need some help because I don't know what I'm looking at right now. What the fuck is that? Como assim, você jogou um round inteiro, chitado, e você não percebeu? Detalhe, ele tá com uma M9 Doppler, que provavelmente perdeu na época e deve ter tomado ban. E na época já era uma skin que valia uns 200 dólares, mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais, sei lá. Esse aqui é o caso de um brasileiro, isso foi ridículo, mano. Porque o radar do cara virou um sonar e vazou tudo em live. Pô, se ele só colocasse a câmera ali em cima do radar, já ia resolver. Tinha uma desculpa pra falar que não tava um plano em pá e ia esconder o rack. Mas, o cara... Ai. Ai. Não era só rock de radar. Se vocês analisarem, a câmera dele tava puxando também. Pra finalizar, um hack de Valorant. Um streamer chamado Solista. Bem no lançamento do jogo, ele tava ganhando ali um certo destaque, aparentava jogar muito bem. Porém, algumas pessoas já desconfiavam. E o cara, mano, fazendo live ali, jogando, né? Pô, garantindo que ele era o pá. Ai. A justiça tarda, mas não falha. Você é certeza que eu acho que ele é. A justiça tarda, mas não falha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.